Então lá, nós vamos estar resolvendo mais uma questão aí da Sesgran Rio. Espero estar ajudando a todos aí que estão acompanhando os vídeos conosco. Em uma caixa há cartões. Em cada um dos cartões está escrito um múltiplo de 4, compreendido entre 22 e 82. Não há dois cartões com o mesmo número escrito e a quantidade de cartões é a maior possível. Se foram retirados desta caixa todos os cartões, nos quais está escrito um múltiplo de 6 menor do que 60, quantos cartões restarão na caixa? Primeiramente, a gente tem que encontrar quantos cartões vai ter na carta. Os cartões são múltiplos de 4, compreendido entre 22 e 82. Então o primeiro múltiplo de 4, compreendido entre 22 e 82, é o 24. Porque 24 dá para dividir por 4, dá 6 de forma exata. O próximo, pessoal, é 28. O próximo é 32, que vai de 4 em 4. Essa brincadeira continua até chegar no 80, certo? Por que 80 e não 82? Porque 80 dividido por 4 dá quanto? 20, né? A questão é descobrir quantos tem aqui, certo? Eu vou fazer aqui um procedimento para a gente perceber uma verdade. 4, 8, 12, 16. Quantos múltiplos de 4 nós temos aqui? Nós temos 4, né? Se eu pegar o último múltiplo, sempre que eu fizer isso, pegar o último, diminuir pelo primeiro e dividir, deu 12, né? Agora eu pego esse 12 e divido por 4, vai dar 3. Esse valor que dá da divisão, ele é sempre um valor a menos do que a quantidade total de múltiplos. 3 mais 1 vai dar 4. Se eu proceder assim, eu sempre vou encontrar essa quantidade de múltiplos aqui entre 4 e 16. Vou fazer um outro exemplo. Vamos supor que seja do 4 até o 20. Pessoal, do 4 até o 20 são 5 múltiplos de 4. Qual é a técnica que eu estou explicando? Você pega o último, diminui pelo primeiro, deu quanto? 16. Esse 16 nós vamos dividir por 4. Vai dar quanto? 4. Esse resultado a gente soma mais 1. 4 mais 1 é igual a 5. Então é um total de 5 múltiplos. Tudo isso para a gente aplicar essa técnica aqui. Não vamos aplicar a mesma técnica. Vai ficar o quê? Nós pegamos o último, que é 80, diminuímos pelo primeiro. Pessoal, 80 menos 24, se fosse 80 menos 20, daria 60. 80 menos 24 vai dar quanto? 50 e 6, pessoal. Agora a gente faz o quê? Pega o 56, divide pelo 4. Isso aqui vai dar... Vamos fazer a continha aqui no canto. 56 dividido por 4 vai dar 1. Sobra 1, 16. 16 para 4 dá 4. 4 mais 4 dá 16. Dá 14. Então dá 14. Se o resultado é 14, quantos múltiplos tem? Tem 1 a mais do que 14. Então vamos colocar aqui. 14. Pode ser aqui mesmo. 14 mais 1 vai dar igual a 15. Então vai ter 15 múltiplos de 4. Certo? Agora outra coisa. A gente vai ter que encontrar quais são os múltiplos que são menores do que 60. Múltiplo de 6. Agora, 24, ele é um múltiplo de 6 que está nesse bolo. Certo? Agora passando. Qual o próximo? O 28 não é múltiplo de 6. Não é. O 32 não é múltiplo de 6. O próximo é quanto? 36. 36 é um múltiplo de 6. Aí vamos nessa brincadeira. Então, sempre pula 2. O próximo é múltiplo de 6. 36. Qual é o próximo? 40. 40 não é múltiplo de 6. 46 não é múltiplo de 6. Agora vem... Peraí. 36, 40, 44. Perdão. Agora, 48 é... 48 é múltiplo de 6. Qual é o próximo? Pula 2. 52. 52 mais dá 56. 60. 60 é um múltiplo de 6. Mas ele pediu só os múltiplos de 6 menores que 60. Então, são esses três. 24, 36 e 48. Desses múltiplos de 4, só tem 3 que é múltiplo de 6. Certo? Então, tem um total de quanto? A gente acabou de descobrir aqui que tem um total de 15 múltiplos de 4. Desses 15 múltiplos de 4, a gente vai ter que tirar... Vai tirar quantos? Vai tirar 3. Porque ele falou lá no problema, ele falou assim... Se forem retirados dessa caixa todos os cartões nos quais está escrito múltiplo de 6 menor do que 60... Quantos cartões múltiplo de 6 menor que 60 tem? 3. Então, vai tirar 3. Vai dar o quê? 12. Tá, pessoal? Então, ficou a letra... Vou escrever aqui... Letra A. Pessoal, espero estar ajudando aí a todos que estão estudando para concurso. Se gostou desse vídeo, dá um ok aí para a gente. Isso é importante. Se você quiser inscrever no canal, você vai receber as nossas novidades. Abaixo do vídeo está o nosso endereço aí do site, o WhatsApp. Se você quer uma coisa mais apurada para concurso, dependendo de onde você está no Brasil, Nós estamos aí dispostos a te ajudar. Fiquem todos com Deus. Compartilhe esse vídeo aí, se possível. E até o próximo vídeo.